Fala galera, sejam bem-vindos a 2Player, eu sou o Sandalias, estamos aqui mais uma vez, eu queria falar hoje de um pensamento que eu estava tendo, estava verificando alguns jogos a Ubisoft, e pensei assim, a Ubisoft ela comete alguns erros, não que os jogos sejam ruim, não é isso, os jogos são bem legais, os jogos são divertidos, jogos com uma história bem grande, tem alguns erros que ela comete, e aí ela vem repetindo sempre os mesmos erros de alguns jogos, posso citar por exemplo, o Far Cry 3, que é um jogo que eu joguei muito, eu tive 100 horas de jogo no Far Cry 3, tive 64 horas no Far Cry 4, se não me engano, são jogos bem legais e divertidos, só que, o problema é que ela erra na repetir, de ficar repetindo, de fazer missões iguais ou parecidas e repetir muito, por exemplo, eu vejo muito isso no jogo Ghost with Wildlands, que com o, digamos assim, você tem que fazer missões para pegar recursos, e é uma desculpa você fazer essas missões, pegar esses recursos, só que esses recursos só te dão para você aumentar a sua habilidade, então acaba estourando um pouco chato, porque é muito repetitivo, você tem que fazer toda hora fazer a mesma coisa, troca de região, tem que pegar um caminhão de comida, roubar um AA, um negócio de um avião, pegar um helicóptero e acaba estourando muito repetitivo, muito chato, às vezes você acaba perdendo muito mais tempo nessa sidequest, para você deixar o seu personagem mais forte, do que tu jogando a própria história, sem falar que até no Wildlands, eu acho que pecaram muito no jogo mesmo, porque a própria campanha para você fazer, geralmente são 5, 6, 7 missões que você tem que fazer para chegar no alvo principal de cada região, é muito pequena, geralmente você faz em 4 minutos, você já acabou aquela missão, não é uma coisa assim que você tem que correr atrás, tem que pegar isso, pegar aquilo, fazer isso, trocar um tiroteio muito insano, não é uma coisa assim rápido, tem 7, 8 carinha ali, tu pega e mata, e o cara tá lá, pá, matou, acabou. Eu achei meio fraquinho isso nas histórias da campanha, mas os personagens em si, a história sim é interessante, só que não souberam transmitir essa história no jogo, e deixou ele um pouco raso, sem muito o que fazer, as missões são muito rápidas, pequenininhas, você pode ver a missão, por exemplo, no dia de flores lá, para hackear o computador dela, eu levei, acho que 3 ou 4 minutos para fazer, eu só entrei por ele lá dentro, desviei, pá, hackeei e fui embora, acabou, essa era a missão, você é muito rasa, muito sem conteúdo, entendeu, e aí se falar que você vai rodando pelo cenário, tem várias missões para te fazer, mas é tudo repetido de outras missões que você já fez anteriormente em outra área, então você tem que repegar um caminhão de comida, pegar um negócio de médico, isso tudo é para justificar, você juntar esses pontos para você trocar por melhores habilidades suas, o personagem, né, para ele ficar mais forte, tomar mais tiros, ser mais rápido, não cansar, e um monte de coisa, paraquedas, drone com mais energia, né, isso acontece no The Division também, né, que é um jogo bem legal e divertido, só que o que acontece, é um jogo de matar e passar para frente, matar é passar para frente, subir de nível, matar, passar para frente, subir de nível, matar, passar para frente, subir de nível, agora que eles melhoraram muito, né, incluindo esses personagens para você matar, missões especiais em lugares diferentes, né, o PVP é um pouco, eu achei um pouco sem graça, que você, geralmente o pessoal já fica na extract zone, não é só esperando, rodar o mapa todo, pegar alguma coisa, o cara fica lá esperando só para te matar e... e pegar todas as coisas, então não tem, assim, aquela coisa, nossa, que dificuldade, não, os caras já ficam meio camperando ali, só esperando a hora que você dá a cara ali e pá, ele te matar, então, é isso que falhou, a história em si é muito legal, eu gostei muito da história do The Division, só que falha nessa coisa repetida, né, você pode repetir, ficar repetindo, 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 e a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa de novo, só matar e fazer, matar isso, matar aquilo, e continuar, assim, muito objetivo, entendeu, o Far Cry 3, por exemplo, que eu joguei, né, quando eu estava chegando, acho que em 70% do jogo, mais ou menos, eu já tinha todas as habilidades, porque eu tomei todos os outposts, fiz todas as rádios, fiz um monte de missão, de submissão, eu fechei o jogo em 100%, só que eu estava tão forte na última parte, eu acho que não tinha tanta graça já de jogar, é que nem o Far Cry 4, quem acompanhou a minha live aí, que eu joguei ele inteiro, no último forte, eu peguei a metralhadora e toquei o foda-se, e fui só, atirando feito louco, dei uma de rambo, atirando tudo quanto é canto, esperando, até chegar no Paganin, porque não tinha muita graça, eu estava muito forte, o personagem estava muito forte, tinha muita habilidade, muita coisa, né, já tinha tomado todos os outros postos, eu não tinha nenhum perigo de chegar mais inimigo por perto, o helicóptero derrubava rapidinho, então, foi bem fácil, né, então eu não tive muita dificuldade, essa side quest ajuda? Ajuda a você melhorar o seu personagem, só que eu acho que ela acaba tornando um jogo, às vezes, repetitivo e enjoativo, né, tem outros jogos que são legais, que não repete, como o da Fenda, que é a Bunda Force, Stick of True, que é um RPG legal, o Watch Dogs tem várias missões diferentes, né, mas tem um pouco de repetitividade, o 2 não é tanto, mas o 1 repete bastante as missões, né, os jogos multiplayer deles são muito legais, né, que é o, tipo, Raven Six Siege, Siege, não sei lá, né, o For Honor, que são os jogos legais, na parte multiplayer tem uma história também, né, o Raven Six não tem uma história, porque você não joga uma história, né, você pode jogar um jogo caça-terrorista, mas não tem uma campanha pra você jogar, mas é interessante jogar, é divertido, tem várias classes pra você aprender, né, e é um jogo divertido de se jogar, né, o Assassin's Creed tem uma história maravilhosa, só que eu acho que peca nessa repetitividade também, você tem que roubar, não sei o que, matar o alvo, perseguir não sei quem, pegar não sei quem, esse tipo, é repetitivo, daí você chega em outra área, você tem que pegar o alvo, matar, roubar não sei o que, matar não sei quem, tipo, repete a mesma coisa, mesmo que a história seja legal, isso talvez pode se tornar um pouco chato, não adicionando nada mais no jogo, a não ser essa repetitividade, a pessoa acabar, nossa, jogo de novo, tem que fazer isso de novo pra fazer, chegar na outra parte, pô, eles mudaram isso um pouco no Assassin's Creed, né, tá um pouco diferente o jogo, tá mais voltado ao RPG, né, e botaram side quest, tipo Destiny, ah, tem um cara pra matar aqui e tal, botaram outros efeitos no deserto também, que ele tem viragens, isso mudou bastante o jogo, mas ainda tem as missões repetidas de matar, né, e se, como eu falei, jogos Ubisoft, ele peca nisso também, né, que se você joga e faz todas as subquests ali, chega lá no metade do jogo, 60% do jogo, se o teu personagem tá muito forte, já tá overpower, tá muito fodão, ele mata todo mundo facilmente, então não tem aquela dificuldade mais, que teria que ter até o final do jogo, acaba funcionando muito fácil, é o que aconteceu no Far Cry 3, quando eu cheguei lá, eu tinha mais algumas, algumas outposts pra tomar, eu peguei o arco e ficava atirando de longe, com o arco e matando os caras de longe, porque não tinha mais graça eu entrar lá dentro e matar todo mundo, eu ficava brincando, ficava jogando, tirando a flecha assim, acertei, tirando a flecha de longe, pra ver se eu conseguia fazer uma coisa diferente, pra dar mais graça no jogo. Mesmo assim, não tô dizendo que o jogo é ruim, nenhum dos jogos que eu citei é ruim, só que você tem essa diferença, entendeu? É um jogo bom, mas acaba repetindo demais as missões, ou trazendo missões parecidas com outras, e acaba tornando-se muito repeteco, daí acaba prejudicando um pouco e tornando-o um pouco enjoativo, não que o jogo seja ruim, tem uma história bem legal e divertida, mas não que seja ruim. Então, diga aí o que você acha, sua opinião, você acha os jogos repetidos? Não acha? Você joga mesmo assim? Não tá nem aí pra isso aí? Vai tocando foda-se, só joga campanha? Então é isso aí, não esqueça de deixar o like, se inscrever e até mais!